Na campanha Sol Digna é completo, você concorre a mais de 100 prêmios incríveis. São notebooks, smartphones, TVs, geladeiras e muito mais. E no último sorteio tem uma moto Honda e um HB20 zero quilômetro. Para participar é muito fácil, basta manter as mensalidades do seu plano em dia e resgatar os cupons em uma de nossas agências de atendimento. Digna, mais que um plano completo. Legenda por Sônia Ruberti